O coração sempre arrasa a razão, o que não tem explicação, ninguém precisa explicar. Sobrenatural, além do material vislumbre, pra que não seja apenas poesia marginal acrescida de caixa e bunda e sampler, ora, não é nenhuma caixa de Pandora de estampa. Não tenha medo, nem tudo tem explicação. Entra em outra dimensão, onde não se faz menção aos cinco sentidos, ao sexto, os fatos são compreendidos no outro contexto. O firme fundamento das coisas que não se vêem, a certeza das coisas que se espera, fenômenos paranormais comprovo, terras e céus novos. Herdados em outra esfera, fora da matrix, no ar, sombras vívidas não há, pra provocar um eclipse, nem parcial se quer, então ouça a Madalena Maria, não a teoria de Tomé. Contrario a ciência, procuro vidas, eles evidências em vão, há coisas que não revelam sua aparência, então sinta essência, seja aqui. Contrario a ciência, procuro vidas, eles evidências em vão, há coisas que não revelam sua aparência, então sinta essência, seja aqui. Sem nexo, como um e um são três, há de ficar ainda mais perplexo, quando eu afirmar que existem ETs, e só um, não pertenço a esse mundo, apenas me confundo com terráqueos comuns. Não, caso de internação, é da Amy Wine, eu tô puro, juro, não bebi chá de cogumelo, nem daime, não me limito ao mapa mundi, nem por isso, meus pensamentos vagam entre asteroides. Trata-se apenas da loucura que confunde, sigo mundo Freud, nem Pink Floyd, seria tão psicodélico. De Morrison, ficou na recepção, não abriu as portas da percepção, nem sob o efeito de ácido e sérgio, mas com a chave que liga céus e terra. Te diz em jaulo, o oráculo não erra, teu futuro leio nas cartas de Paulo, não seja um James Rand, que tudo averigua. Fui enviado pra mudar tua sorte, o poder da vida e da morte estão na minha língua, pra que sejas abduzido pela nave. Além da lua, evolua, independente das teorias de Stark. Contrario a ciência, procuro vidas, eles evidências em vão, há coisas que não revelam sua aparência, então sinta essência já que... Contrario a ciência, procuro vidas, eles evidências em vão, há coisas que não revelam sua aparência, então sinta essência já que... Mas nem todos serão desvendados como truques por Mr. M, quando o cais não mais pode ser avistado, só os céus pela fé estão habilitados a assumir o leme. O descrente, espero uma explicação plausível, ok, é como o vento que se sente, sabe-se que se é presente, mesmo não sendo aparentemente visível. Vou a lugares remotos, converso com mortos inclusive, noto que agem como quem vive, mas não estão a par que acontecimento par não se soube. Caminho meu ao mar se pára sobre, grito, muralhas viram destroço, ossos levando em profetizo, naquele que me fortalece tudo posso, em serpentes, escorpião, piso. Se veneno bebo, não sofro nenhum dano, mas real que eu toco, eu que espiritualmente percebo, o que não é a existência chão. Pelo sangue do Cordeiro, invoco o Pai nas esquinas das ruas, através do Santo Espírito Psicografo, Sacerdote Afro, Jejua, permaneço oculto, ainda que deem nome aos bois, sou invisível, pois sua glória não é divisível por dois, a ordem sobrenatural das coisas. O coração nunca cansa da canção, o que tá escrito na canção, ninguém precisa aceitar, ninguém precisa aceitar, ninguém precisa aceitar.